Na região leste de Trindade é comum pessoas contarem casos de violência que aconteceram nas Redondezas. No colégio ali que esfaquearam um menino. Assaltos, né? Diariamente. E também, assim, homicídios. Coisas assim desse tipo. É muito perigoso. Tem só quatro meses que o Alberto montou uma mercearia no bairro. Cada cliente que chega traz uma notícia de uma tragédia diferente. Ele confessa que trabalha com medo. A gente está sempre apreensivo, né? Sempre apreensivo. Passa uma viatura e você já fica pensando. Nossa, o que aconteceu aí para baixo? A região leste de Trindade é muito grande. Aqui moram cerca de 50 mil pessoas. Os investimentos em segurança pública não acompanharam o crescimento do lugar. E os crimes crescem cada vez mais. A Record TV Goiás já esteve aqui e viu de perto o medo que acompanha cada morador. Todos sabem que no Trindade 2 existem facções criminosas, rivais e que brigam pelo comando do tráfico de drogas. O que está acontecendo que tantas pessoas estão sendo assassinadas aqui nessa região? A gente acha que é disputa pelo tráfico do setor. Até hoje, toda a cidade de Trindade contava apenas com uma delegacia. Mas a partir desta segunda-feira, o delegado-geral da Polícia Civil decidiu abrir mais uma delegacia, que vai funcionar no Jardim Floresta, na Rua das Uirapurus. A criação da delegacia veio principalmente depois que presos explodiram os muros do presídio de Trindade e fugiram. Mas antes disso, a Polícia Civil já tinha os olhos voltados para o Trindade 2. Justamente porque aqui estavam acontecendo muitos casos de violência. O lugar onde está sendo montada a nova delegacia ainda tem poucos móveis. Logo, logo, terá toda uma equipe especializada para atender a população. A nossa intenção é lotar aqui um delegado de polícia, uma equipe de agentes e escrivães para que essa população, que fica bastante distante da outra delegacia, que essa população possa ser atendida de fato. Uma operação está sendo formada para procurar os presos que estão foragidos do presídio de Trindade. Dos 19 que fugiram, pelo menos 3 são ligados a facções criminosas. Cinco delegados e dez agentes estão envolvidos nessa força-tarefa. Mas para trazer uma resposta rápida, para essa e outras investigações, a polícia pede a ajuda da população. A criação da nova delegacia agradou quem mora por aqui. Bom demais, porque a segurança é o principal, né? Muito bom. Aí, segurança total, né? A bandidagem está solta aí para todo lado, né? Precisa mesmo.